É pra camas! Novinha! Boa tempo pra fazer de vassar. Boa tempo pra quebrar. Does not know... Boa tempo pra fazer de vassar. Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Chama vinha, juntinho, custa dela, pedra Solta, solta Rebola pra elas, pra tu quer, pra elas Vem, 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 solta Vai entregar o marido, daquele vítimo Tu quer, da moral, da moral Chama pra elas Esse é o partilho que quer pra fama Pra mostrar, sabe? Sabe? Sabe não, né? Esse é o partilho que quer Desiste, mas que é mulherada Eu te amo e me declaro Eu te amo e me declaro Mas só não me pergunta Eu te amo e me declaro Eu te amo e me declaro Mas só não me pergunta Eu te tenho Você é tudo que eu tenho Você é a minha vida Mas o que eu posso fazer Eu gosto muito de usar Esse é o partilho que quer pra fama Pra todas as maminhas E só pra finalizar Toda, toda frutalinha Na moral, sem neurose, sem calor Pra quem gostou dessa palhinha Bate palma, por favor Só aquela moral que geral sabe Valeu, valeu! Queria nos quebra camas Ya já, já tem